Termina hoje a quarta edição da FESPTEC, a feira de negócios da incubadora tecnológica da Fevale. Na noite de ontem, durante a abertura oficial, algumas empresas foram graduadas no Fevale Tech Park. Ainda à tarde, o pró-reitor de inovação da Universidade Fevale, Kleber Prodanov, em entrevista, ressaltou a importância da feira. Todo mundo que pensa em inovar, em ter seu negócio próprio, de ter uma boa ideia na cabeça, gostaria de ver como funciona isso na prática, até conversar com os empreendedores, conversar com os jovens que estão ali criando seus novos negócios. Então, essa perspectiva de não apenas acadêmicos, não apenas professores, não apenas pessoas aqui do redor, mas toda a comunidade do Vale do Sinos vir à Terra Fevale e olhar, conversar com as pessoas. Como é fácil, é difícil empreender, existem recursos, qual é a estrutura que a universidade pode alavancar, como funciona essa relação da universidade com a empresa, como os negócios podem se espalhar além das nossas fronteiras do Vale do Sinos. Então, é uma experiência muito boa de sentar e conversar com os empreendedores na prática. Já na abertura oficial, à noite, a FESPTEC, feira de negócios da incubadora tecnológica da Fevale, começou com um pronunciamento do gestor executivo do Fevale Tech Park, Alexandre Petefi. Depois, na palestra de abertura, auditório lotado para conferir dicas de inovação, estratégia e criatividade. Cinco empresas também foram graduadas após dois anos de desenvolvimento durante a incubação no Tech Park. Uma dessas empresas foi a Criatecno, especializada em robótica educacional, do Oliver, que, além de participar da palestra, expôs, juntamente com outras empresas na Rua Coberta, os trabalhos desenvolvidos ao longo de dois anos de incubação. Hoje a gente tem esse momento de graduação como auge de toda uma caminhada, onde nós tivemos a Universidade Fevale, a incubadora tecnológica da Fevale, ao nosso lado, nos apoiando e permitindo, então, que aquela ideia inicial se tornasse realidade e que conseguíssemos concretizar esse projeto com sucesso.